Ai, vamos lá. Já faz algum tempinho que eu tô recebendo algumas mensagens nas minhas redes sociais, vários memes e perguntas se eu não vou vir aqui e falar sobre o David Jones e as coisas que ele tem falado sobre Resident Evil 4 Remake. Eu acredito que isso se deva àquele vídeo que eu fiz uns anos atrás sobre Final Fantasy VII Remake. Caso você não saiba, eu fiz um vídeo que acabou se tornando um tanto popular na internet corrigindo várias coisas erradas que ele tinha falado na review de Final Fantasy VII Remake dele. Na época, eu fiz porque eu queria trazer a informação correta para algumas pessoas que estavam realmente interessadas em procurar, pois ele tinha milhões de inscritos, milhões de seguidores, e ele falou muita coisa de fato errada. O meu vídeo não era sobre a opinião dele em relação ao jogo, e sim para corrigir as coisas que de fato ele disse errado lá. Porque a gente sabe, o fato dele ser um criador muito grande na internet faz com que muitas pessoas confiem na palavra dele. E muitas vezes essa pessoa tinha o potencial de gostar do jogo, mas ia acabar nem tentando jogar, porque o cara passou a informação errada. No caso de agora, eu não falei até agora das coisas que ele tem falado e tudo mais, porque não é isso. Acredito que as pessoas me mandam essas coisas, me perguntam se eu não vou falar, porque acham que eu simplesmente não gosto dele. E não, eu não tenho nenhum problema, principalmente pessoal, contra o David Jones. Não tenho nenhuma implicância contra ele. E acredito que as coisas que ele está fazendo agora são mais equívocos, gafes, servem mais para meme do que algo nocivo como o que ele fez naquela review. Para você que não está sabendo das coisas que estão acontecendo, desde que começaram a aparecer trailers, na verdade já faz um tempo que o David Jones dá algumas gafes relacionadas à franquia Resident Evil. Não é só sobre Resident Evil. Como eu mencionei, o Final Fantasy VII Remake, tem reviews e vídeos sobre Sonic, Mario, várias franquias muito famosas, que ele faz coisas parecidas. Só que as consequências agora com Resident Evil 4, talvez por ser um jogo mais popular, as coisas estão ficando um pouco mais escancaradas agora. E um bom resumão das coisas que ele tem feito, para você ficar um pouco mais antenado. Vamos voltar lá num evento da Capcom de uns anos atrás, onde eles mostraram um trailer da nova animação da franquia que ia ser lançada. Não lembro onde, se era da Netflix, qual que era. No trailer da animação, já tinham anunciado antes que o trailer era da animação. E aí o Leon aparece em um momento. Quando o Leon aparece, ele acredita que aquilo é o Resident Evil 4 Remake. Mas enquanto ele tá falando isso, tem outros personagens aparecendo, como a Claire, a Cheryl, não tem nada a ver. Obviamente não é, mas ele continua achando que é. Essa foi a primeira. A segunda gafe foi quando ele terminou Resident Evil Village. Ele tava jogando tudo ao vivo, lendo os documentos. Quando subiu os créditos, ele mandou essa, de que o jogo... O jogo, então, era o prequel do primeiro Resident Evil. Agora foi revelado oficialmente, né, que esses dois jogos é prequel do U, né? Eles são prequels. Nessa daqui, eu até imagino que entenda por que que isso aconteceu. Primeiro, você jogando ao vivo com muita gente, com gente conversando. Geralmente na live dele, ele não tá sozinho jogando. É muito fácil você não prestar muita atenção nas coisas. Eu não sei se o David Jones tem alguma coisa, algum distúrbio, alguma coisa assim. Mas eu, por exemplo, nunca fui diagnosticado. Mas eu acho que tem o TDAH. Quando eu tô fazendo live, às vezes chega alguém e eu cumprimento a pessoa e esqueço que eu tô fazendo no jogo. Ou, às vezes, cumprimento a pessoa, continuo jogando, daqui a pouco eu olho o comentário dela e fico pensando Será que eu cumprimentei essa pessoa? Então é muito fácil pra alguém que tem, por exemplo, o TDAH, Bagunçar as informações na cabeça e acabar não entendendo nada. E no final do Resident Evil Village, tem vários documentos que contam basicamente todo o plot De por que as coisas são como são naquele jogo. E aqueles documentos mencionam o criador da Umbrella. Porque ele teve contato com a Miranda ou a Lady Dimitrescu, alguma coisa assim. Talvez a menção daquele cara e o fato dessas pessoas no Resident Evil Village terem vivido mais de 100 anos já, Isso pode ter confundido a cabeça dele na questão de cronologia ali. Porque tem um fato muito simples do Chris estar velho aí, no 1, ele é um cara novo. Mas naquele momento, provavelmente, ele nem pensou nisso. Enfim, essas são as gafes antigas, mas recentemente, cada semana que passa, ele tem uma nova pra sair pela internet. Principalmente com os últimos trailers de Resident 4 Remake e com o lançamento da demo. Em um dos trailers, ele vê o Krauser e pensa que é o Asker. É o Asker que vai aparecer? É o Krauser. É o Krauser. Também, quando vê a gameplay da Ashley, fica espantado, achando que é uma coisa nova. Português. Peraí, vai jogar com a Ashley? É. E convenhamos, isso eu também não lembrava. Ele tem trocado nome de personagens, ele tem trocado itens, tem visto coisas que estavam lá desde sempre, Achando que eram coisas novas. São vários e vários e vários indícios que fazem com que pareça que ele nunca jogou o jogo. Cara, a iluminação do jogo tá sacan... Ai. É, não vai. Esse aqui eu tenho que tomar, tá certo? Passei a lambida, ok. Tá vivo! É, isso aqui é o tutorial pra você usar o spray, né? E é aqui que a gente entra no ponto que é importante que eu queria falar. O problema do David Jones não é ele não saber das coisas. Não é ele dar uma opinião errada ou sei lá. Não é ele pensar que o Resident Village é prequel do 1 porque confundiu os documentos. O problema grande do David Jones é que ele fala tudo e faz tudo com propriedade. Ele descobriu que a maneira mais fácil de fazer as pessoas confiarem no que você diz é falar com tanta confiança pra que todo mundo que ouça você falando pense que você sabe mesmo do que tá falando. E é isso que ele faz. Quando ele vai falar de um jogo, ele fala de como ele é nostálgico daquele jogo. Como por exemplo com o Crash, quando ele foi jogar o remake, ele chegou na primeira fase, nossa, tô lembrando tudo, mas ele não lembrava nem o que fazia a máscara. Ou que cair nos inimigos era hit kill. Como quando ele falou da nostalgia e como era fã de Final Fantasy, que tinha todos os action figures dos personagens principais, mas não lembrava como o jogo era original. Bem como o Resident Evil 4, que ele também fala ter várias nostalgias dizendo que jogou um monte, porque isso dá propriedade pra ele. Mas quando você coloca ele à prova sobre essa nostalgia dele, ele simplesmente não lembra nada. Eu não tô dizendo que ele nunca jogou o jogo, ele deve jogar, ele só não deve lembrar. O problema não é esse, o problema é ele não ter a humildade de dizer, olha, joguei há muito tempo e eu não lembro do jogo. Porque não tem nada de errado em não lembrar. Só que se ele faz isso, quando ele passa uma informação, ele perde credibilidade. Então talvez a escolha dele seja passar por mentiroso do que por ignorante. E esse é o grande problema. É uma coisa que tá sendo muito acentuada agora, a internet tá bem em cima do cara. No Twitter, no Instagram, em todo lugar que você vê é meme dele tirando sarro dele daqui e ali. E eu entendo, porque ele acaba sendo muito arrogante ao receber essas críticas. Porque uma coisa é o cara chegar pra você e falar, olha gente, eu não lembrava. Ah, eu vi um cara loiro, eu achei que era o Asker. Outra coisa é um cara fazer uma brincadeira e ele responder assim. Dragon, um dos 5S, eu só quero saber se vai ter... Hã? Hã? Esse é babaca, cara. Não, é babaca. É, o Johnny... Ou o mais recente de todos, quando estavam tirando sarro dele errar o nome das coisas, ele responder dessa forma. Fiscal de... O que que eu aplico? Irmão, o joguinho é meu, eu chamo do que eu quiser e foda-se. Foda-se. Isso acaba justificando as críticas das pessoas hoje em dia. E isso é uma coisa que eu critico também. Todo aquele vídeo que eu fiz do Final Fantasy VII antigamente, mostrava isso já. Como ele fez uma review profissional, com roteiro, dando informação e opinião que pesa na decisão de compra ou de se vai jogar ou não do jogador final, sem saber o que estava falando. Falando coisa errada. E não ter a menor humildade de admitir. Porque como eu disse, sempre que ele faz alguma coisa a galera me manda, achando que eu não gosto dele por causa daquele vídeo. E eu fiquei sabendo que recentemente ele ainda estava falando várias besteiras sobre o próprio Final Fantasy VII Remake. Então assim, o grande problema não é ele não saber das coisas. O problema é ele fingir que sabe, passar a informação com credibilidade que ele não tem. E principalmente a arrogância ao receber as críticas quando ele faz alguma coisa errada. E a ignorância de não admitir que está errado e não procurar melhorar. Enfim, me pediram muito para comentar sobre esse lance do David Jones. Eu não queria ficar fazendo vídeo criticando o cara porque... Ai cara, eu já fiz a minha cota. Tem gente que odeia... Acho que eu odeio o cara. Tem gente que acha que eu fiz aquele vídeo para crescer nas costas dele. Bom, crescer. Quem me dera tivesse crescido. Nunca foi isso. Foi só para comentar, trazer a informação correta. Agora eu estou comentando porque vocês pediram bastante. E quem sabe fazendo esse vídeo aqui vocês parem de me encher o saco para falar do David Jones. Não, brincadeira. Vocês podem me mandar sempre que vocês tiverem uma sugestão, algo que vocês queiram que eu comente. Me manda mesmo. Mas que fique claro, eu não odeio o David Jones não. Eu tenho uma forte crítica a esse lado dele. Mas em outros pontos eu admiro muito o cara. Com o tanto que ele trabalha, com a inteligência dele em saber lidar com o algoritmo. E eu respeito pelo tanto que ele já conquistou até hoje. Mas enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí se você gostou. Vai ter os outros vídeos dessa semana aí sobre a demo do Resident Evil 4. Alguns segredos e informações que eu estou atrasado. Mas eu já vou postar vídeo sobre isso, tá bom? Um abraço para vocês. Tamo junto. A gente se vê na próxima. Beijo na bunda. É nóis. E tchau. Tchau.